Bom dia, seja bem-vindo à Comissão Executiva. A pressão sobre a Grécia vai dominar a Cimeira Europeia, que começa hoje em Bruxelas. Os líderes queriam falar de crescimento, mas o tema vai ter de ficar para segundo plano, devido ao risco de perda de soberania de Atenas. Reanimar o crescimento econômico e o reforço da disciplina orçamental na Europa eram os temas que Angela Merkel e Nicolas Sarkozy queriam que dominassem a Cimeira desta segunda-feira, isto quando se reuniram no passado dia 9 para preparar este encontro dos líderes da União. Mas as estratégias de crescimento vão ter de ficar para segundo plano, devido à situação de emergência na Grécia. É que o país pode ter que aceitar nova perda de soberania para ter acesso a um segundo resgate. Resgate que pode vir a ser maior do que os 130 mil milhões prometidos pelos líderes em outubro. Os números de que agora se fala rondam os 145 mil milhões de euros. A Alemanha decidiu subir a fasquia e propor uma transferência de soberania orçamental para um comissário de orçamentos designado pelo Eurogrupo e que teria poderes para vetar decisões orçamentais e garantir respeito pelo acordo. A proposta de Berlim não agradou ao ministro das Finanças grego. Na resposta, Evangelos Venizelos apelou à Europa para respeitar a identidade nacional da Grécia. A par do país, também Portugal não vai passar despercebido, volta a ser fonte de preocupação. Um diplomata europeu antevê que Portugal volta a ser chamado a fazer o ponto de situação das reformas junto dos líderes europeus e não rejeita que tenha que pedir um novo resgate, tendo em conta a pressão por parte dos mercados. Espanha vai estar igualmente debaixo de foco naquela que vai ser a primeira cimeira de Mariano Rajoy, como o primeiro-ministro do país. Apesar de não serem os temas dominantes, os líderes europeus não querem esquecer as medidas para o crescimento nem a adoção do novo pacto orçamental. Dois assuntos que não passaram despercebidos no Fórum Económico Mundial, que terminou este domingo na Suíça. Em Davos, a diretora-geral do FMI fez um apelo aos líderes presentes. O apelo de Christine Lagarde, em tom de brincadeira, para que os líderes mundiais apoiem uma solução para a crise na zona euro. No Fórum de Davos, foram muitas as críticas ao modelo defendido por Angela Merkel para ultrapassar a crise na Europa. A receita de Angela Merkel para ultrapassar a crise já é conhecida. Solidariedade, sim, mas só com austeridade. O que muda agora é o couro de críticas cada vez maior à chanceler alemã. No discurso de abertura do Fórum Económico Mundial em Davos, Merkel afirmou que era preciso ter mais Europa. Mas em relação aos pedidos para reforçar a capacidade do Fundo de Estabilidade, a chanceler responde que não faz promessas que não pode cumprir. Na cimeira de dezembro, os países da União Europeia assinaram o Pacto Orçamental, onde se comprometem a colocar na lei os limites para o déficit. O Reino Unido ficou de fora. Agora, eu não sou uma das pessoas que pensam que cumprir as cumprir as cumprir as cumprir as cumprir as cumprir. Merkel garante que o Reino Unido quer continuar a fazer parte da União Europeia, mas admite que a coesão a 27 nem sempre é fácil. A chanceler defende-se ainda dos que criticam a dupla Mercosí e a esmonia alemã, recusa que a Alemanha queira impor um modelo aos parceiros e afirma que é preciso enterrar os estereótipos. São os temas na agenda da Comissão Executiva e para analisá-los temos connosco Miguel Varela, professor do ISG, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas e também Joaquim Miranda Sarmento, professor do ISEC. Aos três agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e comece por si, Miguel Varela. A Grécia pode ter que aceitar uma nova perda de soberania para ter acesso a um segundo resgate, não de 130 mil milhões, como se falava, mas de 145 mil milhões de euros, mas não gostou da ideia de ter de abdicar da soberania, afinal em que é que ficamos? De facto, em primeiro lugar, acho que aquilo que deve ser sublinhado e aquilo que está agora em cima da mesa, mais uma vez, é uma tentativa de solução de problemas e é uma pena de facto vermos adiado ou relevado para o segundo plano a questão das políticas de crescimento que tanta falta faz debater nesta Europa. São temas que serão abordados, mas não com a mesma importância como se dizem. Como estava previsto inicialmente. Com certeza, mais uma vez, a Grécia está a causar esta tensão a nível europeu, portanto, será um resgate maior, se for preciso, e eu penso que a Grécia vai ter que ceder e abdicar dessa soberania. Aliás, o que está a fazer falta à Europa é exatamente que os países abdiquem dessa soberania, senão a Europa não consegue funcionar para além daquilo que é, obviamente, uma região geográfica e estacionalmente a Europa não representa neste momento praticamente nada, porque é muito difícil arranjar consenso a 27, ou mesmo com maioria dos 85%, é difícil porque cada país tenta, obviamente, maximizar e proteger os seus interesses. Mas o caso da Grécia é, de facto, muito grave, porque se não abdique e se fica intransigente nesse aspecto, pode entrar mesmo em situação de incomprimento dentro de um mês ou dois. Eu penso que já mesmo o próprio Ministro das Finanças, grego, quando disse que se devia respeitar a própria identidade nacional da Grécia, eu penso que se cada país começa com esta lógica, deixa de fazer sentido uma Europa. E, de facto, o mais importante é que isto vem provar também, que eu tive a ocasião de dizer isso nos meus programas no fim do ano passado, é que estes balões de oxigênio, destes pacotes financeiros de ajuda, de nada servem, portanto, só odiam o problema. Estamos a diar o problema e a gastar dinheiro. O problema tem que passar, realmente, a solução, não pode passar por estas políticas orçamentais ou da ajuda financeira, tem que passar por uma reforma profundamente estrutural daquilo que é o modelo europeu e daquilo que é o modelo de cada um dos países. Rui Leão Martinho, a redução da dívida grega continua em cima da mesa. O Eurogrupo, na semana passada, mantinha os parâmetros para a renegociação parcial da dívida. O peso da dívida grega no PIB deverá crescer para 120% em 2020 e o desconto deverá situar-se nos 50%, mas fala-se, não perdão, a 60% a 75% da dívida. O Ministro das Finanças francês dizia que há progressos nas negociações entre a Grécia e os credores privados e que quer mais rapidez do país. É possível conseguir essa rapidez? Vamos lá ver. A Grécia vai ser sempre um problema que vai assombrar cada uma destas reuniões. Cada vez que há uma conferência, cada vez que há uma reunião de líderes, lá vem o problema da Grécia. A pouco e pouco ele vai sendo empurrado e vai sendo resolvido da maneira que não devia ser. Ou seja, quando agora me está, por exemplo, a dizer já que em vez de 50 vão ser 60 ou 75, que é já o que se vê que os mercados se calhar vão exigir, a pouco e pouco vai-se chegar daquela solução que poderia ter sido logo feita se houvesse uma união entre as partes, que não há. E não há, efetivamente, por uma razão que entronca muito naquilo que nós temos vindo aqui a falar e que, novamente, o professor Miguel Varela agora tocou, que é a Europa, embora não se espere milagres de cada uma das reuniões, de cada uma das conferências, a Europa tem rapidamente, e o rapidamente tem mesmo que ser com mais velocidade do que atualmente, que partir para o tal aprofundamento com o Governo Económico da Europa, com um caminhar para o tal orçamento da Europa anual e com órgãos que, ao longo dos próximos anos, vão sendo órgãos europeus de direção, de controle e de orientação de toda a política europeia de todos os países aderentes. Porque, senão, a Europa é uma coisa como aquilo que vemos. Cada país, quando está muitíssimo problemática à sua situação, fala nas perdas de soberania, fala nas questões de que tem que se respeitar a nacionalidade. Ora, não está em causa que se deixe de respeitar a nacionalidade e o espírito patriótico de cada país. Mas os países estão numa união que, para funcionar, tem que ser total, tem que ser económica, tem que ser monetária e financeira e também tem que ser política. Quando não completarmos isto, não conseguimos, de outra maneira, evitar todo este tipo de crises, que depois vão sendo exploradas pelos mercados, pelos concorrentes, pelos outros países, pelos outros espaços, o que é natural. Nada disto a ter. Digamos que é puramente especulativo isto sucede, porque a Europa apresenta fragilidades demasiadas. Vamos ver, nesta reunião, por exemplo, de hoje, é importante pela primeira vez, para além do caso da Grécia, se vá reconhecer como motivos primeiros e principais da reunião a questão do crescimento e a questão do emprego. Isto reflete que, afinal, são duas prioridades que têm sido muito instigadas por economistas, por consultores, por analistas, por um dos bens de comunicação e começam, portanto, a fazer o seu caminho também dentro das reuniões de líderes. Portanto, há todo um caminho que é permanentemente necessário ser feito, mas tem que ser mais rápido, porque se não for mais rápido, a crise vai sempre continuando e, portanto, chega a um ponto em que, quando as medidas surgem, já não são no momento necessário e no momento suficiente. Eu vou insistir na pergunta, como é que esse caminho pode ser mais rápido, se crescimento e desemprego eram os dois temas primordiais para esta cimeira, passaram para segundo plano por causa da Grécia e os temas passam sempre para segundo plano por causa da Grécia. Ou seja, eu não sei se passaram para segundo plano, quer dizer, o caso da Grécia é sempre um caso que está em cima da mesa, é quase um dado. E, portanto, eles estão sempre em cada reunião com a Grécia no meio da mesa. Porque há sempre a questão de deixamos cair a Grécia, não deixamos cair a Grécia, mais dinheiro para a Grécia, portanto, isso tem que ser resolvido. Mas repare que todos eles também têm uma visão e terão que ter mais alargada do que propriamente só o problema concreto da Grécia. E é por isso que, juntando isso aos dois outros elementos, que é pensar no crescimento e pensar no emprego, porque realmente a taxa de desemprego na Europa é já muito elevada, sobretudo o primeiro emprego, aqueles que estão a chegar ao mercado de trabalho, eu penso que tudo isso podem ser medidas positivas da reunião de hoje, sem que sequer eu queira ir a dizer que são definitivas. Não, mas podem ser importantes. Joaquim Miranda Sarmento, um jornal grego dizia na semana passada que o limite formal para a oferta de troca de títulos poder ser realizado é 13 de fevereiro, dado o calendário de vencimentos de dívida que vai ser sujeito a uma reestruturação. O governo grego vai conseguir um programa mais ambicioso de ajustamento financeiro até 13 de fevereiro, ou se não for encontrada uma solução, o país corre mesmo o risco de entrar em cumprimento. Olá, bom dia Sandra. Eu tenho muitas dúvidas que o governo grego, que já deu várias provas de não ser capaz de implementar os planos de austeridade e de conseguir repor ordem nas suas contas públicas, seja agora capaz por algum milagre de resolver o problema. Nós continuamos, de facto, como diziam o Sr. Bastonário e o Miguel, com este problema da Grécia a pairar permanentemente sobre todas as reuniões e sobre todas as decisões da União Europeia. E fazendo um bocadinho o recuo histórico, a crise da dívida soberana já leva quase dois anos. Quase dois anos em que já houve 14 Conselhos Europeus, já houve quatro versões preliminares do tratado e a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy nos últimos seis meses já se reuniram 14 vezes. Não sei se os cônjuges deles não ficarão um bocadinho preocupados com tanta reunião, porque de facto, quer dizer, dois anos de total incapacidade de tomar decisões. E, portanto, o problema grego, que era um pequeno problema no início, transformou-se num problema sistémico. E começámos por discutir 50% de perdão de dívida. Já vamos em 70 ou 75. Vamos chegar aos 100, como já tínhamos referido em tempos. E, portanto, costuma-se dizer que o que não tem solução, resolvido está. E, portanto, o problema da Grécia podia ter sido resolvido à nascença, com um conjunto de soluções que não implicassem a perda, uma perda significativa do investimento por parte dos investidores privados, que, evidentemente, vendo o colapso da Grécia e vendo este nível de imparidades, receiam que isso se alastre a outros países, nomeadamente, infelizmente, também o caso Portugal. E se o problema da Grécia tivesse sido resolvido no primeiro instante, nós hoje, seguramente, não estaríamos nesta... E o que é que não fizeram, na sua opinião? Na minha opinião, porque continuamos sem olhar para aquilo que são os três problemas essenciais da União Europeia. Primeiro, a estrutura e o funcionamento da União, como temos aqui referido, ou seja, a questão de não... não é possível continuar a ter uma política por unanimidade a 27% e mesmo esta passagem para 85% não faz sentido nenhum. O que temos é que ter instâncias europeias que sejam, de facto, capazes de tomar decisões, independentemente de quem agrada essas decisões ou não, porque isso também nos leva a outra questão que temos aqui falado, nomeadamente a questão de quando a Alemanha ou a França não querem ou querem, a balança pende sempre para aquele lado. Esse é o primeiro problema e é um problema estrutural da União Europeia. O segundo é, depois de resolver esse problema, ter um quadro orçamental comum e políticas de sustentabilidade das finanças públicas e a terceira questão que é a questão do crescimento, mas um crescimento, como também temos referido, sem expansão do consumo público ou da despesa pública. E isso passa por aumentar o nível de concorrência e o nível de inovação da União Europeia. Agora, enquanto não resolvermos estes três problemas e não percebemos que o problema grega é um pequeno problema no meio disto e que tem uma solução relativamente fácil, vamos continuar a olhar para o acessório e a esquecer o essencial. Miguel, se a Grécia entrar em cumprimento, pode também vir a sair do euro? Eu penso que é o mais natural que aconteça. Se houver um cumprimento efetivo da Grécia, se não receber este novo pacote de ajuda de 145 mil milhões, certamente o incumprimento acontece no curto prazo mesmo. Talvez já em fevereiro ou março a Grécia não consiga cumprir os seus compromissos. Isto poderá arrastar o problema já para Portugal também. Miguel, não sei se, não sei, posso estar totalmente equivocado, mas deu uma sensação que as últimas declarações da Sra. Merkel, nesta última semana, algumas entrevistas que ela deu e as declarações ontem no fórum em Davos, que a Sra. Merkel já não está naquela posição de ninguém sai. Portanto, podemos já estar numa posição de que se for necessário deixar cair alguém, deixa-se cair. E no curto prazo. E no curto prazo. Agora, isto pode correr muito bem. Quem fala no curto prazo, falam em março? Março parece-me um bocadinho em cima, mas seguramente no decorrer deste ano ou mais tardar em 2013. Agora, a saída da Grécia pode correr muito bem e, de facto, ajudar a resolver o problema, mas seria estranho que depois de tudo correr mal, finalmente começasse tudo a correr bem. E a saída da Grécia não correndo tudo bem pode agravar o problema sistémico a nível da... Eu penso isso. Eu penso que é difícil haver, digamos, uma saída harmoniosa, uma saída aerosa ou preparada. E, portanto, eu penso que a capacidade de sairmos bem depois da Grécia, por exemplo, abandonar a zona euro, não é de certeza nada que possamos esperar. Porque depois os mercados, os próprios analistas de mercado vão começar a pensar e o que ficou está tudo perfeitamente são ou dentro do que está também temos casos que possam repetir o caso da Grécia. Portanto, eu penso que, à partida, o que a Europa, a União Europeia e a zona euro devem pretender é, cada vez e com mais força, ter medidas racionais que acompanhem, como se sabe agora, com esta preocupação, a parte da austeridade com as tais medidas para o crescimento, para a inovação, para o emprego, para o primeiro emprego, mas tentar, até ao limite, que a zona euro possa continuar tal como ela está. Para isso, há que impor mais fortemente à Grécia medidas que é necessário tomar. Porque, repare, neste momento nós até temos esquecido que a Grécia já tem um governo liderado, digamos, por tecnocratas. Se este governo não é possível, a este governo, cumprir aquilo que é necessário para pôr a Grécia de novo num caminho da normalidade, então quem é que lhe diz que qualquer outra situação vai à situação deste país? É que mesmo a Grécia, saindo da zona euro, pode-se tornar ali uma zona de muita instabilidade e que fica ali, repare, entre dois mundos, digamos. O mundo que começa na Turquia e o mundo que nós consideramos a Europa Ocidental. Portanto, é bastante delicada esta questão da Grécia, que eu, pessoalmente, preferiria ver resolvida dentro da zona euro. Já voltamos a falar, fazemos agora uma curta pausa neste Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.